Aí você que segue a gente no canal Vaquerama PI, hoje foram os vídeos diferentes, mas tem tudo a ver com o conteúdo do nosso canal. Porque foi a abertura dos festejos de batalha, que começou no dia 22 de dezembro e se encerra no dia 31, com a procissão dos vaqueiros, aqui na cidade de Batalha. Com certeza, nosso canal Vaquerama PI vai estar presente. Gente, continua com a gente, viu? Aí curte, segue, deixa o like e continua com a gente, que sempre tem conteúdo muito bacana, tá bom? Então, te espero até a próxima. Abraço! Amém. 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 Tá não, tá não, tá não, tá não. Tá não, tá não, tá não. 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 Tá não. Tá não, 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 tá não, tá não. Tá não, 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 tá não. Quem sabe canta, cadê o Colônia de Teresina? Quem sabe canta, só não ganha. Cadê os corrosos do caro? Reflamem forte! Glorioso São Gonçalo! Animados na fé e na caridade! Glorioso São Gonçalo! Graças te dou um santo querido, pelos meus cuidados teus, só em ti tenho vivido, só em ti tenho vivido, a nossa cruz de Deus, o glorioso São Gonçalo! Amém! Glorioso São Gonçalo! Amém! 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 Amém. E agora a banda vai preparar a música oficial do Regimento da Bandeira. Mais fãs, animados, revivendo esse momento de alegria, de fé e de reação. E agora a banda vai preparar a música oficial do Regimento da Bandeira. E agora a banda vai preparar a música oficial do Regimento da Bandeira. Vai subindo Vai subindo pra ficar bonito Esses dias Corações apertados Relembrando familiares Que não estão mais conosco hoje Cuidado homens de Deus E rezando Para que sejamos juntos Mais uma vez Daqui a 12 meses Você que está rezando em casa Nos acompanhando pela internet Faça aí suas orações conosco Compartilha nossa celebração Faz um comentário Diga aí como é que está A nossa transmissão Dê a sua sugestão Faça o seu pedido de oração Esses dias que estaremos rezando Conjuntamente Aqui da Grande São Gonçalo Para todo o Brasil e para o mundo E a banda A extraguação Que é para você agora Aquela saída original Quantos homens acabam ali De organizar o nosso Mastro Olhar para esse Mastro Sendo um vídeo É ter a certeza de que estamos Continuando a missão Missão de peregrinos Na fé Na evangelização Missão que deve ser Presentada Porque o importante é fazer a caridade É viver a caridade Porque eu não posso Aquele que me fortalece E olhar para esse Mastro Erguido É o fortalecimento De fé Nas ofertas Intenções já foram rezadas Todo mundo Estou aqui Ok Maestro Mas nós Animados Que fiquem com oração E com oração Animados Com fé Muito obrigado Maestro E toda a equipe Da Valer de Música Vamos ver o caminho Da Valer de Música Da Valer de Música